Olá, boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Cidadania, hoje nove de dezembro, segunda-feira nós aqui ao vivo, sempre trazendo informações, levando informações até vocês. E hoje é o dia internacional contra a corrupção, um dia que foi instituído pela ONU e que tem como objetivo o de fortalecer a cooperação internacional para ampliar a prevenção e o combate à corrupção em todo o mundo. Aqui no Brasil, essa data foi marcada durante o fim de semana com várias, com vários eventos e hoje aqui em Porto Alegre houve um evento bem importante que nós vamos falar daqui a pouquinho com o nosso convidado, que é o diretor-geral do Tribunal de Contas do Estado, doutor Valtuir Pereira Nunes. Você que está nos assistindo, você pode participar, participe do nosso programa, participe, interaja com as informações que são que são passadas aqui através, primeiro através da nossa página no facebook.com barra cidadania TVE, mas você pode participar também por telefone através do três dois trinta quinze trinta. Doutor Valtuir, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, é um prazer. Você participou hoje desse evento, como é que foi? Podia nos contar um pouquinho? Isso, participei desse evento que contou com a participação de várias instituições, Tribunal de Contas, o Ministério Público do Estado, a Controladoria Geral da União, representantes também da Polícia Federal, do Ministério Público Federal. Várias partes, né? Que tem um trabalho importante. E que contou também com a palestra do deputado federal Marco Maia, falou sobre reforma política e combate à corrupção e também outros desdobramentos, outras palestras subsequentes, tudo com enfoque sobre o que as instituições estão fazendo, no combate à corrupção, no que é necessário que as instituições façam para combater a corrupção e acompanhar a demanda que a sociedade vem fazendo mais recentemente, cobrando dos órgãos de controle, de uma maneira geral, uma maior eficácia na sua atuação com relação a esse tema. Exatamente. Se a sociedade cobra é porque ela está demandando, porque exige isso, mas ela também está se dando conta do papel dela. Não sei se o senhor concorda com isso, que hoje as pessoas exercitam mais o seu papel de cidadão. Esses movimentos sociais, talvez as pessoas não tenham se dado conta disso. Teve uma grande participação do próprio Tribunal de Contas, o início deles. Tudo começou... Temos que falar também no papel de fundamental. Exatamente, exatamente. Tudo começou, para quem lembra, lá em junho, quando o Tribunal de Contas estava auditando o aumento das tarifas de ônibus de Porto Alegre, de R$ 2,85 para R$ 3,05. Aí estão os famosos R$ 0,20. E o Tribunal de Contas, em auditoria, examinando, portanto, uma auditoria na EPTC, em que havia uma autorização para esse aumento, determinou, numa medida cautelar, que esse aumento não fosse concedido. Porque, examinando-se a tarifa, o cálculo da tarifa e a matriz, assim, dos custos envolvidos apresentados para a elaboração da tarifa, verificou-se que estava sendo colocada no cálculo a frota reserva de ônibus, quando deveria ser apenas a frota operante. Então, o Tribunal de Contas impugnou esse aumento, impedindo, numa primeira decisão cautelar, de forma liminar, portanto, que a EPTC tivesse de autorizar esse aumento das tarifas. Parece que foi tanto tempo ainda esse ano, né? Exatamente. Em face disso, a própria EPTC e a Prefeitura recorreram dessa decisão, as empresas de ônibus também entraram com manifestações, assim, com recurso para rever essa decisão. E quando o Tribunal de Contas pautou esse processo na sessão plenária, os estudantes de Porto Alegre cercaram o Tribunal de Contas. Foram lá em milhares, não para quebrar, como era aquele movimento depois, subsequente, que podemos até falar sobre isso, sobre o erro, assim, do vandalismo, mas nesse caso, houve uma manifestação democrática, no sentido de acompanhar, formar o Tribunal de Contas para que o Tribunal mantivesse essa decisão. E isso acabou acontecendo naquela sessão plenária, em que o Tribunal manteve essa decisão. E os estudantes, saindo dali, né? Identificando que, pô, funciona a pressão popular, faz sentido isto, passaram a percorrer as ruas de Porto Alegre, não mais querendo só a passagem, a manutenção da passagem, depois até passe livre, se fosse o caso, mas queriam também hospitais padrão FIFA, queriam escolas de qualidade, queriam ruas conservadas. E isso tomou uma dimensão muito além do que era, originariamente, aquele primeiro movimento. Mas assim como esse, assim, ó, eu tenho certeza, o Tribunal de Contas atua em várias áreas. E qual o trabalho hoje, assim, como é que está sendo movimentado? Há muita demanda, além dessa, das passagens? Sem dúvida. O Tribunal de Contas de ofício audita todos os órgãos públicos do Estado do Rio Grande do Sul, seja na esfera estadual, seja nos municípios. Nós auditamos as 497 prefeituras, as 497 câmaras, todos os órgãos da administração indireta, autarquias, fundações, sociedade economia mista dos municípios e também no Estado. Nós auditamos o Poder Judiciário, a Assembleia Legislativa, a Fundação Televisão Educativa é auditada pelo TCE. Uma fundação pública. Exatamente. Todos os órgãos públicos são auditados pelo Tribunal de Contas. Então, nós fazemos de ofício auditorias sistemáticas em todos os órgãos, porque todos eles devem prestar contas dos recursos que administram, porque esse recurso veio da sociedade, através dos impostos. Mas, além dessa auditoria ordinária que o tribunal faz, nós recebemos denúncias, demandas da sociedade, que nos apontam indícios de problemas e que o tribunal, então, em face dessas demandas, qualifica, então, essa auditoria. Assim como das passagens, que foi feito a questão da frota reserva, outros também têm. Exatamente. E o Tribunal de Contas, em função disto, resolveu, já antes mesmo da Lei de Acesso à Informação, que começou em 2012, 2013, mais enfaticamente, mas em 2012, resolveu colocar no portal da internet, no portal do Tribunal de Contas, muitas informações que são úteis para o cidadão, para que ele fiscalize. Por que razão isso? Porque o universo a fiscalizar é 1.250 órgãos. E nós somos poucos. Nós somos 914 servidores no Tribunal de Contas, para esse universo. Fazemos mais de 2.500 auditorias por ano, desse quadro de 900 e poucos técnicos, de nível superior são 550, por aí, e desses 250 fazendo auditoria de campo, o que é pouca gente. E, portanto, nós precisamos do olhar do cidadão, nós precisamos que as pessoas participem desse processo de fiscalização. De um lado, nos municiando com informações para que o tribunal qualifique. Mas, de outro, atuando diretamente. E as pessoas estão participando, doutor? Exatamente. Quando nós cobrávamos esse controle social, mas não dávamos acesso à informação, isso não fazia muito sentido. Não adianta convocar as pessoas para que participem, para que fiscalizem, quando eles não têm acesso à informação. Quando veio a lei de acesso à informação, obrigou os órgãos públicos a fornecer esses dados para as pessoas. E o tribunal, se antecipando a isso, colocou no portal, na internet, como eu estava dizendo, toda a execução orçamentária dos 497 municípios do estado do Rio do Sul, nos últimos 15 anos, à disposição do cidadão. 15 anos? 15 anos. No endereço www.tce.rs.gov.br. Qualquer cidadão que está nos assistindo nesse momento, pode acessar o portal do Tribunal de Contas e no link controle social, acessar o seu município, de sua preferência, ou qualquer município, e pesquisar como está, por exemplo, a arrecadação do município no ano de 2013. A cada dois meses nós atualizamos esses dados. Então lá vai ser possível verificar como é que está a cobrança do IPTU, como é que está a arrecadação do ISS, como é que estão os repasses do governo federal para o município, por Bolsa Família, para a escola, para a creche, para a merenda escolar. Aparecerão todos os valores lá. E de outro lado, eu posso olhar as despesas do município. Como é que estão os gastos por secretaria municipal, no gabinete do prefeito, no secretário de educação, na saúde, na habitação e assim por diante. E também, por exemplo, quem são os credores da cidade. Quem são as pessoas físicas e jurídicas que prestaram qualquer tipo de serviço ou forneceram algum bem para a prefeitura. E olhando esse credor, uma empresa de engenharia, por exemplo, vai aparecer que ela recebeu um milhão e quatrocentos e cinquenta mil reais até agora. E o cidadão perguntará, mas por que recebeu isso? Clicando no link, vai ter uma pastinha onde aparecerão todos os empenhos daquela entidade e com a descrição do empenho. Então, aparecerá, por exemplo, que essa empresa está fazendo a escola municipal localizada no distrito tal. Vamos imaginar que esse cidadão more na frente da obra e ele verifica que a obra está parada há seis meses. E estranhamente, no portal, aparece que os pagamentos estão sendo feitos religiosamente em dia. Isso é, no mínimo, estranho. Qual é a providência que ele pode fazer? Ele pode pegar o seu celular, que cada um tem um, bate uma foto da obra, manda um e-mail para o Tribunal de Contas da internet, porque a ouvidoria, todas as demandas são pela internet, dizendo que isso é irregular, que é estranho e o tribunal vai auditar isto, porque ele apontou um desvio que o tribunal eventualmente não sabia. Isso se presta tanto para uma obra, quanto para compra de medicamentos, quanto quanto para desvios de recursos, quanto para cúmulo remunerado de cargos, quanto para diárias que são pagas e as pessoas não estão viajando e o cidadão sabe disso. Mas ele tem que contar isto. Não adianta ele ter essa informação. Tem que fazer a denúncia. Fazer a denúncia. E essa denúncia precisa ser formalizada, doutor Valtura? Como é que ela pode ser feita? A denúncia é feita pela internet. O cidadão, se não quiser, não precisa se identificar. Se se identificar, melhor, porque nós vamos nos comunicar com ele. O tribunal fará uma devolução das informações e o cidadão, ao formular a denúncia, vai obter na internet um número de protocolo e com esse número ele vai obter andamentos do processo e vai acompanhar o que fizeram disso. E o tribunal sempre dará resposta à demanda que ele fizer. E essa demanda que chega, para ter uma ideia desse volume, antes de nós colocarmos esses dados na internet em 2011, em 2010 nós recebimos 700 denúncias. Em 2011, cerca de 1.700. Em 2012, 4.000 e poucas. E em 2013, 7.600 denúncias até o momento. Provavelmente iremos a 8.000 denúncias. E todas têm possibilidade de serem investigadas? Todas nós investigamos, nós encaminhamos para o conteúdo interno municipal, olhamos o conteúdo da veracidade, porque há muita também, indica política, há muita denúncia infundada, então o tribunal vai avaliar isso. Mas tudo aquilo é um indício e a experiência tem demonstrado que 50% das demandas que nos chegam se confirmam como falhas da auditoria. É fantástico isso. Olha. E isso gera apontamentos que o gestor vai ser em estado a esclarecer, a corrigir, é muito relevante isso. Então, é muito importante que quem nos assiste acesse as informações, mas não só para dar subsídios para o Tribunal de Contas, porque isso são demandas que às vezes o próprio tribunal não tem capacidade de corpo técnico, de auditar a tudo. Pernas, eu diria, para atender a essa demanda. Mas o cidadão deveria agir ele próprio também. Por exemplo, o cidadão deve participar das audiências públicas, então ele tem que comparecer. Os pais têm que ir lá no círculo de pais e mestres e participar da escola. Tem que participar indo nas audiências públicas da Câmara de Vereadores, tem que ir lá no Ministério Público oferecer denúncias também. Ou seja, as sociedades mais organizadas são aquelas em que o cidadão participa. Vamos dar um exemplo da merenda escolar, por exemplo. O Tribunal de Contas audita, a merenda escolar audita. Ele vai lá e faz auditoria, verifica a licitação, verifica se a empresa licitante estava em dia com o físico, se estava regulamentada adequadamente, se as propostas financeiras são adequadas, se os preços são adequados, se houve o competitório, se homologaram a licitação, se assinaram o contrato e se os produtos foram entregues. Nós olhamos tudo isso. Mas o tribunal não consegue aferir a qualidade da merenda. Isso, quem pode fazer o cidadão conferindo, já que a gente cobra tanto, né? Os pais podem perguntar para os filhos como é que está a merenda escolar. Deixa eu pedir licença para o senhor um pouquinho? Claro, não, pois não. E agora minha colega Mariana Baier, a gente falava antes com ela, Mariana está trazendo informações hoje sobre direitos do consumidor. Mariana, boa noite. Muito boa noite, Helena.